Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box e hoje eu trago a vocês o segundo álbum de estúdio da Beyoncé, B-Day Bom, segundo álbum de estúdio da Beyoncé que já tinha o segundo álbum solo dela, né? Então esse álbum, pra mim esse álbum é o meu preferido, esse álbum aqui é sensacional Eu não dei nada e me surpreendeu, superou, pra mim um dos melhores que eu já escutei pop, olha só Mas é realmente um álbum belíssimo, a parte de trás aqui, Beyoncé sensualizando São 11 canções sensacionais, cara, sinceramente Beyoncé tava perfeito, incrível mesmo E uma capa belíssima também, né? Que também teve vinil, muito, muito bonito mesmo Já dava pela capa que já vinha coisa boa aí Aqui foi o início do estouro, vamos ver por dentro como ficou? Vamos lá Bom, vamos abrindo aqui Olha o CDzinho De cabeça pra baixo Dá aqui um Bzinho só, vale demais Vamos botar de volta E vamos ver o encarte Será que tem fotos? Vamos dar uma olhadinha Primeiro vamos ver de novo essa capa aqui que tá linda mesmo Como eu disse, já tem vinil, já não Tem vinil, existe, eu não tenho Mas é belíssimo A parte de trás, linda também Os jacarés ali, se são de verdade eu não sei Vamos ver por dentro, vamos começar aqui Vamos lá, olha a Beyoncé linda Bem legal, infelizmente não tem a letra das músicas Mas Belíssimas imagens Ó Linda Esse ensaio é belíssimo Aqui pequenos frames de fotos Do ensaio do álbum E aqui um posterzinho Que eu nem sei se eu vou conseguir colocar aqui na câmera Pera aí Ó Só se for assim Bonito Muito show Eu gostava desses posters que vinham centrais em alguns álbuns Mais uma, belíssima Esse ensaio todo é sensacional Você pode Você consegue achar pela internet É um ensaio, um álbum de 2006 Tem muito tempo Mas ainda É um álbum Um ensaio perfeito O álbum só tem música sensacional Não tem nem o que dizer Aqui, finalizando o álbum Como sempre Um ensaio Eu já cansei de repetir Um ensaio sensacional Vamos ver um pouquinho De novo aqui Então é isso Curta, comenta e assina o canal Temos muitos outros vídeos Vamos continuar postando Todos os álbuns da Beyoncé Vamos postar aos poucos Já tenho alguns Que eu já postei aí no canal Tem alguns que eu não comprei Mas eu vou postando O que eu tiver dela Curta, comenta e assina o canal Eu estou sempre Respondendo vocês Muito obrigado por tudo Galera E estamos aí Beyoncé B-Day Valeu Tchau 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 Obrigado.